Olá, o nosso tema de hoje é jejum intermitente. Você sabe como fazer? Tem muitas dúvidas sobre benefícios, se serve para emagrecimento, quem não pode fazer, como fazer? Essas dúvidas que nós vamos trazer para a nossa convidada, a Fabiola Silva, nutricionista. Fabiola, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no RDTV e aí eu já queria deixar essa primeira pergunta, o que é o jejum intermitente? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, então vamos lá para essa dúvida que tantas pessoas têm, né, sobre o que é o jejum intermitente. O jejum nada mais é uma prática que já é antiga, né, então desde sempre foi praticado o jejum, principalmente pelo motivo religioso. Muitas religiões praticam, né? Então assim, é uma prática que já vem desde muito antes. O que acontece agora? Então criou-se o jejum intermitente, que é nada mais é que você ficar um período de tempo, né, sem se alimentar, né, um estado de abster-se de comida e fazer uma janela de alimentação. Então existe vários protocolos que a gente pode usar para fazer o jejum intermitente, seja ele de 12, 16, 18, 24 horas, 36 horas, isso vai depender de cada paciente, né? Então assim, o jejum, ele tem muitos benefícios, muitos, assim, ele aumenta o crescimento, o hormônio do crescimento, ele melhora o emagrecimento, ajuda muito no emagrecimento também, melhora o estresse. Acho que é a principal causa, né? É, melhora o estresse, enfim, tem vários benefícios que o jejum traz para a nossa vida. Bom, a gente vê assim, havia um conceito antigo de que você tinha que comer de duas em duas horas, de três em três horas, para não deixar o corpo passar necessidade, passar fome. E agora vem o jejum intermitente, né? Qual é essa diferença, Fabiola? Por que tem que se fazer esse período sem alimentação? Vamos lá. Esse conceito, né, que a gente cresceu ouvindo, né, teve uma geração inteira que ouviu que comer de três em três horas era o melhor. Hoje sabe-se que não é mais, né? Então, principalmente quando seu objetivo é emagrecimento, isso não é bom, né? Então, assim, qual que é a ideia? Por isso a ideia dessa estratégia, porque na verdade o jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia alimentar, né? Então assim, a gente vai aderir a um período que a gente vai ficar sem se alimentar, né? E depois a gente vai fazer uma janela de mais ou menos oito horas. Geralmente assim, o que é mais usado, o protocolo que é mais usado é o de 16 horas, que é onde você fica 16 horas sem se alimentar e se alimenta no período de oito horas. Tá? Então assim, o cuidado com o que você vai comer nesse período de oito horas, o que tipo de alimento que você vai comer, que faz a diferença também. Isso é importante. Sim, aham. A pessoa, pra ela iniciar, às vezes ela não consegue ficar tanto tempo sem se alimentar, né? Pode-se começar aos poucos, por exemplo, sei lá, ficar aí oito horas, doze horas, uma noite, né? De repente começar a fazer uma refeição mais cedo e aí comer só no outro dia de manhã. Isso é um princípio pro jejum intermitente ou não? Então, na verdade, a maioria das pessoas, elas fazem o jejum natural, vamos dizer assim, né? Às vezes eu acordo, não tenho fome, então eu vou comer quando me sentir fome. Então isso é um jejum natural. O jejum intermitente, ele é um jejum programado. Então, eu, eu não recomendo se você tem uma alimentação, se você vem com um histórico alimentar de alto consumo de carboidrato, de alto consumo de alimentos que, de fato, não são saudáveis. Por quê? Quando você entra nessa estratégia, quando você começa, inicia essa estratégia, você acaba sentindo muita fome. Porque assim, quando você fala jejum intermitente, as pessoas já criam um certo receio. Nossa, eu vou sentir fome, meu Deus, eu tô com muita fome e o psicológico já trabalha, a gente sabe que o poder do psicológico tem sobre a nossa vida, né? Sobre o corpo, sobre tudo. Então a gente já cria-se isso, jejum intermitente, não, eu vou passar fome, meu Deus. E a gente sabe que não é assim, dessa forma que acontece, tá? Porque existe todo um processo fisiológico, eu vou te dar um exemplo sobre a insulina, né? Quando eu consumo muito, quando a pessoa, o paciente vem com esse histórico alimentar de excesso de consumo de carboidrato... Aí carboidrato você fala de pães, massas, arroz, batatas... Isso, são as farinhas brancas, são os açúcares, né? Que são os carboidratos simples. Então quando a gente vende uma alimentação que tem excesso desses carboidratos, eu vou dar um exemplo pra ficar melhor pra entender. Então assim, quando eu consumo muito carboidrato, eu ingiro, faço a ingestão. O que acontece no nosso organismo? Ele tá lá, ele é adgerido aí em glicose, o carboidrato é adgerido em glicose, tá lá na corrente sanguínea, tá um monte. Então o pico de glicemia, ele aumenta, é lá em cima, né? O que acontece? Aí o pâncreas já libera a insulina pra pegar essas... Vou falar no modo assim, pras pessoas entenderem mais. Sim, sim. Pra pegar essas glicoses que tá ali, que tá em excesso... Que é o açúcar, né? Que é o açúcar no sangue, né? Que é o pico de glicemia alta. Ele vai ali, pega essa glicose, a insulina, né? E leva... Ela é como se fosse a chave da célula. Ela abre a célula e armazena ali a energia, né? Que daí é transformado... Tudo que é em excesso é transformado em gordura. Entendeu? O que que acontece? Logo, recolheu todo aquele... O excesso de glicose no sangue. Diminuiu o pico de glicemia, normalizou. Logo, a gente vai sentir fome de novo. Por isso que... Então, estimula a secreção de insulina. Então, o carboidrato, quando você consome em excesso, você sente muita fome. Então, logo você vai comer. É diferente, por exemplo, quando eu consumo um alimento, uma refeição que é rica em gordura, que é rica em proteína. Quando eu... Primeiro que não tem impacto nenhum sobre a produção de insulina, né? Bem... Assim, quase nada. Zero. Então, eu vou ingerir uma alimentação mais rica em carboidrato... Em carboidrato complexo, ou até por a própria proteína, ou a gordura, que é uma gordura boa. Porque assim, a gente também tem esse conceito de ser... Ai, gordura engorda. Se eu estou querendo emagrecer, eu não posso consumir gordura. E não é bem assim. A gente sabe que existem as gorduras que são, de fato, necessárias, são saudáveis, que vêm das castanhas, do azeite, de oliva, do próprio abacate, que é riquíssimo em gordura boa. Então, quando eu faço uma refeição e consumo esses alimentos, que são ricos em proteína, que são ricos em gordura boa, quando eu ingiro, lá na corrente sanguínea, ele me traz mais saciedade. Eu não sinto tanta fome. Eu não... Eu fico um tempo maior... Por isso que o jejum é importante você consumir esses alimentos, entendeu? No jejum, consumir esses alimentos. Porque você fica uma parte do tempo sem sentir fome. Você entendeu? Nossa, mas assim, eu acho que a forma como você está explicando, dá para perceber, assim, o porquê que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, porque acham que tem que parar de comer simplesmente e continuar... Então, tem que mudar o hábito alimentar. Sim. É isso. Eu acho que não tem como escapar disso, né? De reduzir essas questões de carboidratos, de açúcar. Tem que haver uma reeducação alimentar? Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que as pessoas que estão dispostas a fazer, a praticar essa estratégia, adicionar essa estratégia na vida, na rotina, assim, eu aconselho que se você tem um histórico alimentar de excesso do consumo de carboidratos simples, né? Que você faça uma reeducação alimentar primeiro, né? Para você familiarizar com esse novo estilo de vida. E aí você vai adaptando. Porque se você tira drasticamente, e tipo assim, se eu tenho uma alimentação que é riquíssima, igual eu comentei, e aí você entra, ah não, agora eu já quero fazer... Vou emagrecer com o jejum. O jejum intermitente. Aham. Você vai ter mais dificuldade. Então, para você não sentir fome, tudo, existe um processo. Existe as dificuldades, sim, e muitas. Não é fácil, porque você vem de um hábito, e os hábitos são difíceis de serem mudados. Mas, porém, eles não são... não é impossível de mudar. Então, eles são mudados aos pouquinhos, né? Eu falo assim, gente, os hábitos a gente cria. Então, por mais que a gente já tenha anos de praticando um determinado hábito, a gente pode mudar. Entendeu? E aí, nesse ponto, por isso que eu sempre falo, o jejum, ele tem muitos benefícios, ele traz muita coisa boa para a nossa vida, mais disposição, né? Só que assim, é bom para todo mundo? Ah, justamente. Entramos num ponto aí. Existe quem não pode fazer o jejum intermitente, por exemplo. Existe, existe as restrições, né, que são as crianças, o público, né, são as crianças que estão em fase de crescimento, são as gestantes. São as lactantes que estão... as mamães que estão amamentando, que não podem, né, porque existe a restrição calórica, né, você fica muito tempo sem comer. Então, existe um processo de desenvolvimento, nutricionalmente falando, que não pode, a gente não pode abster-se de alimentar, né? Sim. Então, esse público, pessoas que têm patologias, como diabetes, assim, ó, quando é a diabetes... Exatamente, diabetes, porque a gente fala em insulina, você já lembra do diabético, né? Sim, é, assim, no caso da diabetes tipo 2, a gente consegue ainda inserir a prática do jejum intermitente. Porém, quem faz uso de medicação, que é tipo 2, é aquela que você adquire através, 90% através da alimentação, com excesso, o consumo excessivo de carboidratos, né? Então, pra esse público, pra esses pacientes que apresentam diabetes tipo 2, o jejum intermitente, ele pode resolver, sim, o problema, porque você... Nada, a diabetes, nada mais do que você criar uma resistência insulínica, né? Então, o jejum intermitente, ele pode ajudar, sim, muito a reduzir essa insulina, né? E melhorar o quadro da perda de peso também, porque é um dos motivos também que leva a diabetes tipo 2. E, só que você tem que ter cuidado. Pra isso é importante o acompanhamento de um profissional, né? Principalmente quando há uso de medicação, né? Então, assim, é recomendado? É recomendado. Porém, com acompanhamento de um profissional, da autorização do médico, principalmente quando tá fazendo uso de medicação, né? Então, assim, pessoas com outras doenças também... Cardíaco, por exemplo. Sim, o jejum intermitente, ele também faz bem pro coração, porém tem que ser acompanhado, porém tem que estar com o profissional ali, do lado. Eu sempre digo assim, gente, a melhor estratégia nutricional é o que melhor você se consegue praticar, né? Consegue executar. Então, assim, não adianta eu querer fazer algo que foge da minha realidade, que foge da minha capacidade, não sei se seria a palavra, porque todos nós somos capazes. Mas, assim, do seu momento, né? Se você tá bem... Tem que ser algo individualizado, né? Sim, muito, 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 muito. Pra gente entender, assim, então você falou em janela alimentar, né? Durante o jejum, é só água ou pode, por exemplo... Porque às vezes eu já vi gente indicando, ah, pode tomar chá sem açúcar, café sem açúcar. O que que pode durante o período de jejum? Então, o período de jejum, vamos considerar o exemplo que eu dei, que a gente tá fazendo o protocolo das 16 horas, que é a mais usada, né? Nesse período, você pode consumir bebidas não calóricas, você pode consumir água, você pode consumir chás de ervas, né? Sem açúcar. E sem adoçante também. Sem adoçante também. Às vezes, ah, mas adoçante é saudável, adoçante natural. Não, eu não recomendo. Café também, sem açúcar. Então, são as bebidas que a gente pode consumir durante esse período de jejum, né? Hidratar é muito importante. Suco? Não. Não. Suco já tem a frutose. A frutose, por questão da frutose, né? Então, aí suco não seria... vai estimular essa questão de insulina. E logo você vai sentir fome, né? Então, por isso que não é... Até o limão, uma água com limão? Sim, o limão, ele na verdade, o limão, ele não é calórico, né? Então, assim, você pode fazer uso de chás, de ervas, colocar um gengibre, colocar uma hortelão... Na verdade, você acaba fazendo uma desintoxicação também com isso, não é? É, não seria bem isso, esse termo, né? Mas, assim... São termos que a gente ouve. É, é exatamente isso. Porque, assim, quando eu entro, qualquer seja a estratégia, então você está saindo de um hábito alimentar que não era tão saudável e consumindo alimentos saudáveis. Então, você vai trazer um benefício para a saúde. Então, usa-se muito isso. Eu estou eliminando tudo que é de ruim, eu estou excretando todas as toxinas, né? Eliminando todas as toxinas, que são os radicais livres, né? Que, de fato, a gente elimina nesse processo. E agora, entrando, então, na janela alimentar. Como é feita essa alimentação? Porque aí você vai ter, então, um tempo menor para alimentar do que o tempo do jejum, né? O que se come nesse período? Então, nessa janela alimentar que a gente chama, né, por exemplo, o meu último horário da refeição é 8 horas da noite. Então, eu passo a noite toda sem alimentar, em jejum, aí eu fico, a minha primeira refeição vai ser meio-dia. Então, eu vou comer, eu necessariamente tenho que comer meio-dia. Não, se você não sentir fome, você não precisa comer. Então, você coma o horário que você sentir fome, né? Que seria o ideal. E nessa janela, você pode estar comendo alimentos. Legumes, vegetais, hortaliças em geral, né? É proteína, você pode comer frango, pode comer carne de porco, peixe, aves em geral, né? Então, proteína, ovos. Então, você tem essa opção de você, e gordura boa também, azeite, né? E assim, ah, eu posso comer frutas. Claro que você pode comer. Então, e dar preferência para aquelas que têm menos carboidratos, que têm menos, o que a gente chama de, o menor índice glicêmico, né? Então, o que são as frutas? Kiwi, o próprio limão, né? Que entra também como alimentos de baixa caloria, amora. O povo maluco por manga nem pensar, né? E aí, que carboidrato. Mas tem fibras também. Então, dependendo do paciente... Se tá tudo ok, não tem por que não comer. Ah, eu quero comer uma banana. Não tem por que não comer. Então, depende muito do que o profissional vai montar para o seu... Para essa janela alimentar que você está se dispondo a fazer, né? Então, assim, tudo é muito bem calculado, tudo é bem pensado. Tudo é bem... Da sua realidade, às vezes, a gente coloca assim, o que mais usa. Igual eu falei. O jejum de 16 horas. Então, a gente sempre recomenda que a última refeição seja às 8 da noite e a primeira refeição ao meio-dia. Mas tem pessoas que não se adaptam a isso, que preferem comer, por exemplo, 8 horas da manhã ou tomar o café da manhã. Ah, não pode? Claro que pode. Se a sua realidade é essa, se você faz questão disso, se isso é prazeroso para você também, por que não fazer? Então, você pode se alimentar, 8 horas, vamos exemplificar, 8 horas da manhã, eu tomo meu café da manhã, faço a janela alimentar de 8 horas até umas 4 da tarde e depois eu fico sem se alimentar. Entendeu? Eu passo a noite, o sono, amanhã... Ok, não tem por que, não tem restrição em relação a isso. Ah, eu quero a minha primeira refeição, eu quero que seja 3 da tarde. Não tem problema. Se a sua realidade é isso, não tem por que não praticar, entendeu? Então, daí, pra gente já ir partindo pro encerramento, né? Daí eu acho que é a necessidade de haver um acompanhamento profissional, da pessoa procurar levar pra um nutricionista quais são os hábitos alimentares dela, o que ela pode substituir com o que, as condições pra ela, né? Eu acho que assim, o que me veio agora, por exemplo, o risco da fase da adolescência que as meninas também, às vezes, começam a não querer comer, pra emagrecer, aí entra naquele processo de anorexia, que já é um grave bulimia, né? E os pais, eu acho que ficam muito preocupados com isso, porque, ah, tá na, digamos, modinha do jejum, então a minha filha tá fazendo o jejum, mas, na verdade, tá entrando até num processo de sofrimento, porque aí ela também não se alimenta corretamente, né? Então, o que você diria sobre isso? Em relação a isso, até as pessoas que apresentam baixo peso, elas também são contraindicadas a fazer, a praticar o jejum intermitente, tá? Então, o jejum intermitente, você precisa de um profissional pra acompanhá-lo. Esse público que você mencionou agora, assim, é um público extremamente especial, extremamente cuidadoso, porque não é só a alimentação que tá envolvida, é o psicológico, né? Então, assim, é muito importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, de repente um psiquiatra também, dependendo do nível que aquela pessoa se encontra, né? E eu imagino, eu sou mãe, imagino a preocupação, me coloco também na situação dos pais, assim, como mãe, e vejo que é extremamente necessário os pais ficarem atentos a tudo que tá acontecendo, né? Serem mais abertos, vamos dizer assim, a ouvir os filhos, né? A ouvir, não somente ouvir ele no sentido de ouvir falar, mas ler com os olhos, sabe? Cada atitude, observar os comportamentos. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, a maioria das vezes, porque na correria do dia a dia, os pais não têm tempo pra observar o problema que o filho tá tendo, pra identificar, né? Então, a gente acaba passando por isso. Então, procure um profissional que vai te orientar melhor, um profissional que você se identifica melhor, né? Que você sente segurança do que realmente ele tá falando, do que realmente... Porque, assim, eu sempre falo isso, que nós somos, os profissionais em si, independente da categoria, nós somos pessoas informantes, nós passamos as informações. Então, quem faz a formação é o paciente. Então, eu tô aqui conversando com você nesse bate-papo, tô passando informação. As pessoas que vão nos ver, que vão nos ouvir, elas vão fazer a formação dela, né? Se isso, de fato, é bom, se isso compensa fazer ou não compensa fazer, se a realidade dela é aquilo ou se não é, sabe? Então, assim, é muito importante isso, esse acompanhamento, essa identificação também, né? Sim, com certeza. Fabiola, acho que tem alguma coisa que faltou, que você acredita que a gente não falou, que é importante, antes da gente encerrar? Deixa eu pensar. Eu acho que a gente traçou um pouquinho de tudo aqui, né? Então, assim, eu acho que... Vamos voltar pra um pouco mais do emocional, assim. Emocional e psicológico, eu falo. Então, tudo que... O jejum intermitente tá aí, já foi comprovado que ele traz vários benefícios em diversas situações do nosso organismo. Então, ok, a gente consegue praticar. Então, vamos começar aos pouquinhos, né? Vamos fazer alternados, vamos fazer dois, eu faço dois dias, aí eu começo a alimentação normal, aí depois eu volto a fazer, praticar, até ir se adaptando, o corpo se adaptando, né? Porque, assim, o bom já existe. A gente sabe que o melhor tá ali montadinho, o plano alimentar. E se você não fizer também 100%, não tem problema, né? A gente começa de novo, começa de novo, começa de novo. E vai vendo os benefícios, né? Sim. Que bom, obrigada por estar aqui, por trazer essas informações. Espero que muita gente se sinta estimulado, né? Principalmente a mudar a sua alimentação, ter uma alimentação melhor, né? Obrigada. Imagina, eu que fico agradecida. Nós conversamos, então, com a Fabiola Silva, nutricionista, sobre jejum intermitente. Se você gosta desse assunto, conhece quem goste, convido você a curtir e a compartilhar. Nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho